Na nossa entrevista de sexta, eu vou bater um papo com as proprietárias da Magmed, a Magali e também a Bruna. A Magmed que se tornou um centro de referência em especialidades médicas aqui na cidade. Há alguns anos nós discutíamos a vinda de especialistas que começou a se tornar realidade com a implantação da Magmed. Quantos anos de Magmed hoje, Magali? Vai fazer dois anos agora em outubro. A princípio, qual que é a avaliação desses dois anos? Olha, Fernando, pra nós, assim, está sendo ótima, porque assim, a gente está adequando muito a população, as pessoas têm procurado bastante e cada vez mais temos especialistas diferenciados que estão atendendo aqui na clínica Magmed. Bruna, como é que surgiu a ideia? Vamos montar a Magmed. Ah, surgiu uma ideia minha da Magali, era um sonho dela e um sonho meu. E numa conversa, numa tarde, ela foi fazer uma visita pra mim e ela falou assim, Ah, eu tenho uma vontade de juntar num lugar uma clínica e trazer os especialistas. Falei, nossa, Magali, é o meu sonho também. Ela falou, vamos. Falei, vamos. E aí, do nada. Foi bem assim mesmo, Magali? Você sorriu? É, foi bem assim, porque eu já trabalho com médicos, especialistas vindo em Juara, já tem uns 15 anos. Só que assim, eles vinham e a gente atendia em locais diferentes, né? Uma hora a gente atendia num local, atendia no outro, assim, depende do ambiente, né? Que a gente tinha disponível. E assim, as coisas ficavam meio assim, ah, espalhada. Ah, tal dia vai atender um médico especialista, por exemplo, numa clínica. Outro, ah, vamos pra outra. Então, eu queria centralizar, entendeu? Porque já faz muitos anos, né? Que eu tenho esse sonho e trago médicos especialistas pra Juara. Porque eu sei o quanto a gente precisa. E aí, eu conversando um dia com a Bruna, eu passei na farmácia dela. E a gente conversando, e eu falei desse sonho lá, e eu também. Então, eu falei, então vamos juntar os nossos sonhos. E pra honra e glória do Senhor, Deus nos concedeu essa clínica do dia pra noite. E assim, e já começamos a trabalhar. Eu lembro que eu visitei aqui logo no primeiro mês, né? E ainda tava com a estrutura mais simples. E hoje a gente já nota aí uma estrutura mais moderna. Foram evoluindo, né? Sim. E agora, até ontem, eu comentando com a Magali, que agora a gente já precisa fazer uma readequação, né? Que, com o passar do tempo, a gente tem que ir se adequando pra os nossos próprios pacientes, né? Que eles dão rendimento pra gente, a gente também precisa dar o bem-estar pra eles, né? Pro pessoal em casa ter uma noção, quantas especialidades vocês trazem, em média, por mês? Olha, por mês, eu acredito que hoje a gente já tá trazendo mais de 15. Mais de 15 especialidades. Daria pra destacar, por exemplo, a neuropediatra que já veio algumas vezes? Porque antes o pessoal tinha que sair daqui e ir lá pra colíder, né? Que era o lugar mais próximo, né? Sim, hoje, a neuropediatra, ela tá de licença maternidade. Então, eu acredito que daqui uns 45 dias, ela já esteja de novo com a gente. Deixa eu perguntar sobre a pandemia. Pra muitas pessoas, a pandemia atrapalhou. Aqui eu creio que seja um pouco diferente, porque, na verdade, o pessoal ficou meio que com receio de ir pra outras cidades. Além dos gastos, né? Com hotel, com hospedagem e tudo. A pandemia, qual que é a avaliação de vocês? Olha, Fernando, pra gente, assim, não que a pandemia seja uma coisa boa, que é muito ruim pra todos. Mas a clínica só teve a aumentar o movimento. É igual você falou, em vez deles irem pra fora, pra estar se expondo, pra estarem gastando mais, a gente traz o especialista pra cá. E, com isso, nosso volume de médicos aumentaram, o número de pessoas aumentaram, né? Pra ser atendida na clínica Magmed. Então, assim, foi útil ou agradável? Pra gente, essa pandemia, como algumas pessoas, teve que se readequar, né? Então, pra gente, foi bom. A gente se readecou, trazendo mais médicos pra Juara. E o volume nosso de pacientes aumentou com a procura. E hoje, os profissionais voltam, né? Normalmente, a cada um mês, dois meses. Então, não tem aquela preocupação. Ah, vou no médico, agora não sei quando ele volta, né? Sim, os nossos médicos, o que faltou, assim, com a gente, foi o otorrino. Mas, ele anunciou, né, a saída por problemas familiares. Mas, no outro mês, a gente já colocou ele, uma outra, no lugar. E a gente teve a falta do doutor Hiroshi. Que o doutor Hiroshi teve problemas também familiares. E teve a mudança de cidade. Então, a gente teve a falta dele. Mas, a gente já teve um outro no lugar. Até com uma especialidade muito boa, que a gente também não tem na região. Que ele tem uma especialidade de pediatria. Um ortopedista com uma especialidade em pediatria óssea, né? Que isso é muito bom também para a cidade. E, só, os outros está com a gente desde o início da abertura da clínica. Com frequência mensal. Gente, vem para a gente finalizar. Vêm mais novidades por aí. A ideia não é parar nesses 15 especialistas. É sempre buscando mais, né? Na realidade, a gente tem mais de 15 especialistas. Que atendem mensalmente com rodízio, são 15 mais ou menos. Mas, assim, a gente tem mais especialistas. E temos mais médicos para estar vindo para a Juara atender com a gente. A gente, em breve, ainda esse ano, terá um oftalmo. Um ginecologista e um dermato. Olha só, então, vem mais novidades esse ano. Sim, com certeza. Até pela estrutura da clínica também. Para a gente finalizar, então, vamos lá. Magali, fala o que você quiser. Agradece o público que nesses dois anos estão com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por ter dado esse presente para a gente, que é a clínica Magmed. E quero agradecer as pessoas que confiaram no nosso trabalho. E, assim, aos médicos que estão vindo também, confiando na gente. Eu agradeço imensamente a população do Vale do Arinos, região. Que, assim, a gente tem muitos pacientes até de outros municípios, né? Que vem ser atendido em Juara. Temos pacientes de Juína, Aripuanã, Cotriguaçu, Brasnorte, né? Brasnorte, Conisa, que frequentam a nossa clínica. Que eles não têm especialista lá. Então, assim, graças a Deus, só agradecimento à população e às pessoas que confiam na gente. Sua vez, Bruna. Agradece, fique à vontade. É, faço as palavras da Magali, né? Agradecer o Vale, né? Do Arinos, que nos aceitou. E agradecer a região, né? Aqui para cima, que também nos aceitou. A gente tem uma história muito interessante de uma paciente que veio infartada de Conisa e não sabia. Chegou aqui para uma consulta clínica, né? De cardiologia e ela estava infartada. E nosso doutor Rafael Valentini pediu para ela, no momento, se ela poderia ir até Sorriso naquela hora. E ela falou que ela não conhecia a estrada. E aí ela falou se ela aguentaria o dia amanhecer para ela poder ir. Aí ele olhou e falou assim, se aguentou até agora, né? Vamos aguentar até a madrugada. E no outro dia, às nove da manhã, o doutor Edgar, que é o médico que fez o cateterismo dela, ligou e falou que já tinha realizado o cateterismo dela. Então, no próximo mês, ela retornou, já tinha realizado tudo certinho. E ela já estava bem. É uma paciente de Conisa, né? E ela veio assim, no escuro, porque a Juara estava aquele dia atendendo um especialista na clínica Magmede, que ela ficou sabendo. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente está atendendo, assim, a região, né? Como um centro de especialidades. É somente agradecer e agradecer a Deus, né? Então, tá aí na nossa entrevista de sexta, você acompanhou um pouquinho da história da Magmede, que é um centro de referências médicas aqui no Vale do Arenas.